Vamos aprender agora como editar a minha macro. Então vamos supor que você queira alterar alguma coisa na minha macro. Por exemplo, eu quero mudar essa parte no cabeçalho em vez de gastos, colocar custos. Sei lá, ou alterar alguma coisa nos meses. Eu posso alterar o que eu quiser na minha macro, contanto que eu tenha conhecimento, um pouco de conhecimento do VBA, do Visual Basic for Applications, que é a linguagem da qual a nossa macro é gravada. Então vamos lá como acessar esse código. Como eu tinha dito nas aulas anteriores, tudo o que a gente faz enquanto está gravando essa macro vai sendo gravada como código em VBA, que a gente pode posteriormente editar, alterar, fazer o que a gente quiser fazer, desde que a gente tenha conhecimento da ferramenta. Então vamos lá, gente. Aqui em cima, em Desenvolvedor, nós vamos clicar aqui nessa aba Desenvolvedor, vamos clicar aqui em Macros. Ele vai abrir aqui nossas macros, tá? E agora eu posso clicar na minha macro e aqui na direita eu tenho a opção Editar. Eu dou um clique em Editar, ele vai abrir a janela aonde nós temos aqui os nossos códigos. Então tudo aquilo que a gente fez enquanto estava sendo gravado na minha macro está digitado aqui em formato de código em VBA. Normalmente é fácil de entender, basta que a gente preste bastante atenção para entender o que o Excel está fazendo. Por exemplo, Range A3.select. Este comando está informando que está selecionando a célula A3. Então aqui, por exemplo, na A3, ele vai escrever região, que é onde eu escrevi aqui, olha. Deixa eu minimizar aqui. Eu escrevi aqui região, escrevi aqui gastos. Então toda vez que eu escrevi aqui no meu cabeçalho, ele gravou para mim aqui no meu código. Então, por exemplo, eu quero alterar gastos para custos, eu posso vir aqui no próprio código e alterar, deixa eu colocar em maiúsculo aqui, e alterar no próprio código do Excel, tá vendo? Eu quero alterar os meses aqui, janeiro. Eu quero para abril. Aqui eu quero maio. E aqui eu quero junho. Ok. Fazendo isso, basta fechar a nossa janela, que ele já vai gravar automaticamente esse código. Então agora, se eu clicar no meu botão, ele vai executar a macro de acordo com nossas alterações.